Porque o Ozzy, por exemplo, ele tava em festa, um show, aí a galera, tinha uma semana que a galera tava jogando os morceguinhos de plástico que vendia. Aí no penúltimo dia de show, no meio dos morcegos, o maluco jogou um morcego de verdade, morto. Aí o Ozzy mordeu o morcego. De verdade, na hora que ele manjou, ele sentiu que era o morcego de verdade, o sabor, o gosto. Mano, ele foi embora na hora, tomou 30 vacinas, ficou louco de observação, com medo de morrer, porque ia morrer aquela porra, mata. E a galera leva na real de que o cara fez aquilo a sério. Vou aqui com o meu morcego pra morrer. Cara, não dá, não dá, bicho, não dá pra acreditar. Não dá. Olá, ó. Também gostaria de te contar que o Metal Machine Garage não é só um canal de mecânica. Temos quadros sobre cultura pop anos 80 e 90, filmes, música, quadros divertidos, podcasts, lives, quadros reflexivos, rádio retro, online, 24 horas, integração com os membros. Se inscreva e torne-se membro. Faça parte do esquadrão.